Meu nome é Eliana Batista Rocha, sou líder do Ministério da Criança da Igreja Fazenda Vitória. Minha história no Ministério da Criança começou há praticamente quatro anos e meio atrás. Começou a nascer um desejo no meu coração de fazer escola cristã de férias, mas eu também não sabia muito o que fazer, e aí eu acabei consultando a liderança. E foi nesse ponto aí que eu senti mais vontade ainda, eu falei, tudo bem, não preciso fazer como todo mundo, como as igrejas grandes vão fazer, eu posso adaptar a realidade da Fazenda Vitória. Eu pedi o material, fiz a inscrição do material que estava à disposição, e aí conversamos com a liderança de desbravadores, de aventureiros, todo mundo, não, eu ajudo. Todos falaram, não, vou ajudar, eu te ajudar. Lá é bem difícil, Fazenda Vitória, crianças moram longe. Eu saía da minha casa meio dia e meio, porque a gente começava uma e meia da tarde, daí eu passava, pegava outras crianças que já estavam prontas para ir, e para voltar também, a gente andava a pé. Então, se eu não tivesse apoio da igreja, não teria acontecido. Nós tínhamos um carpete verde, e fui lá e virei minhas coisas, achei uma cortina verde, Carol levou lençol verde e nós fizemos o cenário. Aí levou bambu, fizemos formigueiro, levou tronco de árvore, levou cupim, e aí chegou um sábado, depois do culto, ficamos lá, eu, os desbravadores, eu li desbravador, li de aventureiro, ficamos lá à tarde e montamos aquele cenário. Nós tínhamos seis crianças, não adventista, e três jovens. Começava com música, né? A gente cantava, depois a gente fazia oração, depois a gente fazia história, em seguida nós fazíamos uma pintura do personagem, depois a gente confeccionava um inseto, e depois tinha um lanchinho. Tudo ali foi milagre, né? Milagre das crianças terem ido, de terem ido todos os dias, mesmo andando a pé. Também a gente ter conseguido o material, ter conseguido o apoio, tudo isso eu considerei como milagre mesmo, coisa que Deus queria que acontecesse, para que aquelas crianças conhecessem o amor dEle. Hoje eu tenho um coração muito grato a Deus, por estar conseguindo ajudar aquelas crianças, principalmente aqueles que não tinham ouvido falar de Jesus. Os pequenininhos, então, eles estavam acostumados a ir no bar, e em outros lugares. A gente vai tentando, né? Levando isso para eles, e eles vão conhecendo aos poucos, nas historinhas, no informativo, e em tudo ali, eles vão conhecendo. O papel do Ministério da Criança é levar o amor de Deus, o amor de Jesus, levar esse amor para as crianças, para as crianças conhecerem. Adapte a sua realidade. Tudo bem, vai ter uma igreja que vai ter mais crianças, por exemplo, vai ter igrejas que têm mais crianças. Mas naquele momento ali, nós tínhamos o quê? Seis crianças, mas eu tinha convidado, e eles tinham dado certeza que iriam. Então, né, você faz um esforço, porque você sabe que aquelas crianças vão. Mesmo se tivesse uma criança, né, seria importante realizar esse trabalho. A Criança é uma criança, né? 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 Obrigado.